Olá, bem-vindo, agradeço a sua atenção e a gente está acompanhando aqui esse tutorial da minha página no YouTube. Esse tutorial é baseado em uma pesquisa que eu fiz junto com um tutorial em inglês. Eu não vou estar utilizando a prática do que foi explicado em um tutorial original, porque demanda de muito tempo. E o que eu quero é que vocês tenham a noção de como é que vocês podem fazer o passo inicial e aí vocês usam a criatividade e dentro do que vocês já puderam perceber aí nos outros tutoriais, criar alguns efeitos interessantes de texto. Vamos lá. Eu vou selecionar inicialmente o cubo clicando com o botão direito sobre ele, clicando na tecla X ou a tecla Delete, apagá-lo. Vou clicar Shift A para adicionar um texto, clico aqui em opção Text. Vou dar um giro nesse texto de 90 graus sobre o eixo X, RX 90. E vou na barra de propriedade de texto, selecionar aquele ícone com a tecla F. Vou dar aqui na opção Geometria, alguns parâmetros em Modification. Opção X Studio, clico, boto 0.1. Opção Bevel, na opção Deft, clico, boto 0.03. Por isso, eu crio aqui um texto, ainda não é um objeto 3D, apesar de estar com a aparência. Ele continua sendo o texto. E vou agora alinhá-lo, fazendo com que o sucesso seja o centro. Então, venho aqui na barra de enrolamento, dou propriedade de texto ainda, na opção Parágrafo. Centro, clico, eu ajusto ele no centro. Vou sair aqui da visão de perspectiva, para a visão de frente, clicando na tecla 1. Vou aqui em Front, e novamente em View, clicando em View Perspector, ou a tecla 5 do teclado 1. E aí eu tenho o meu primeiro objeto, que vai ser o nosso texto. Alt mais C, para transformá-lo em um objeto tridimensional. Clico aqui em Mesh. Vou dar uma cor nesse texto aqui, clicando na caixa de materiais. Clico aqui nesse ícone, em forma de uma esfera. New, opção de Fuse. Vou escolher para ele aqui uma cor azul escura. Ótimo. Vou desativar o meu texto, clicando na tecla A, e vou inserir agora na minha área, o outro objeto, que vai ser um cubo, onde está justamente o meu cursor. Shift A, abro a caixa de primitivos, Mesh, escolho um cubo, clico no botão esquerdo, repare que o cubo foi adicionado, e ele engoliu a minha palavra Text. Para eu enxergar, vou clicar na tecla Z, que me permite a visão armada. Posso ver o meu texto dentro, e agora vou ajustar o meu cubo, transformando em uma forma retangular, e tomando ainda o meu texto todinho sobre a área. Então, vou usar aqui S e Z, para alterar as dimensões pela coordenada Z. Segurar aqui com o botão esquerdo, dou mouse sobre a seta azul, puxado, repare que já tomei todo o texto. Vou agora com S e X, alargar um pouquinho mais. Já fiz a altura, já fiz a largura, e vamos ver a profundidade. Aí eu tenho que mudar a visão de frente para a visão de topo. Vou aqui em View, Top, tecla 7, repare que agora eu vou usar a coordenada Y, para poder achatar. Então, S, Y, e aqui eu vou achatando e vou colocando bem juntinho aqui desse lado. Posso perceber, voltando a visão de frente, com a tecla 1, que o meu cubo já tomou por completo o meu objeto texto. Se eu clicar na tecla Z, ele vai estar aqui, e com o botão do meio do mouse pressionado, eu dou um giro orbital, e tenho aqui o meu texto já engolido aqui pelo objeto cubo e se transformou em um retalto. Vou botar a visão de frente. Vou usar sempre agora a minha visão aramada, porque para eu entender os recursos e modificadores que eu vou aplicar. o botão Z, com o cubo selecionado com o botão direito, eu vou aplicar um modificador, vou clicar aqui naquela chave inglesa, Add Modifier, acionar o primeiro modificador, que é o BV. Repare que o modificador foi aplicado, criou as chanfruras nas laterais, nas esquinas do retângulo, e vou mudar o número de segmentos para fazer com que ele fique mais arredondado. Eu venho aqui, clico na caixa de propriedades do modificador, em segmentos, essa caixinha, dou o valor 5, e aqui você pode perceber que todas as chanfruras do cubo, com a operação do modificador Bevel, ficaram mais refinadas. Se eu clicar na tecla Z, eu vou perceber que ficaram mais arredondadas. Ok? Então, vamos agora aplicar um modificador nele, clicando em Apply, o modificador já foi aplicado, e ainda com o cubo selecionado, eu vou sair aqui da minha área, Object Mode, e vou editar esse modificador na Edit Mode. Clico aqui embaixo, ou clico na tecla Tab. Com o cubo selecionado anteriormente, eu vou clicar na tecla B, que me permite abrir a seleção de área, vou arrastar com o botão esquerdo, selecionado, seleciono essa lateral daqui do meu modificador, vou clicar na tecla S, X, 0. O que eu faço na verdade é selecionar e dar um escalonamento naquelas vértices do modificador que foi aplicado na lateral direita, na coordenada X, dando valor zero, fiz com que ficasse achatado. Vamos lá. Dou A para desativar a seleção, clico B novamente para abrir a seleção, seguro com o botão esquerdo, arrasto, seleciono a lateral esquerda do meu cubo, selecionei essas vértices, clico S de escala, X da coordenada X e 0 para deixá-lo de forma reta. Vou voltar ao Object Mood, ou tecla Tab, segurar o botão do meio do mouse, posso perceber que agora quando eu der a tecla Z para voltar à visão sólida, eu tenho o meu cubo somente com a parte de cima arredondada e as minhas laterais agora achatadas. E voltando à visão de frente, tecla 1, vou usar o Z novamente para ver o raio-x, vou aplicar um outro modificador no retângulo selecionado. Venho aqui novamente na caixa inglesa, ADD Modifier, clico, dessa vez vou botar um modificador, remesh, clico. O remesh tem a opção de colocar uma malha, essa malha pode ser trabalhada em três modos nessa caixinha, Sharp, Smooth e Blocks. Vou utilizar o modo Sharp. E aqui onde tem Optry Depth, vou clicar aqui, mudar para 5. Repare que quanto maior o valor, mais refinado fica os cortes na malha do modificador remesh que foi aplicado. Certo? Para aplicar ele por total, vou clicar aqui no Apply e ele já foi adicionado aqui ao nosso objeto, que é a nossa malha. Vou dar uma cor para o nosso retângulo, da mesma forma que eu dei uma cor para o nosso texto anteriormente. Vou selecioná-lo, clicar no ícone de materiais, que é aquela esfera que tem aqui, New, na opção de Fuse, vou escolher uma cor azul mais claro. E aqui eu tenho os dois objetos, o meu objeto retangular por fora e o meu objeto peixe por dentro. Com o meu objeto retangular selecionado, eu vou na Object Mode, aqui na opção Object, clicar na opção Quick Effects e vou escolher aquele efeito que já foi assunto do tutorial passado. Quick Explode, clico no mesmo e já tem o efeito de exclusão aplicado ao meu objeto. Quando eu der o Alt A ou encostar nesse play aqui de baixo, eu vou reparar a exclusão do meu cubo no objeto texto. Vai ver que foi uma exclusão bem rápida. O que eu quero, na verdade, é que no processo de efeito, essa exclusão ocorra no sentido da letra T maior até a letra T menor, que fica aqui na lateral direita. E quero que isso seja mais lento, não assim tão rápido. Então, para nós alterarmos essas opções justamente do efeito Explode, que foi aplicado com a ferramenta Quick Explode, nós temos que entrar no ícone de partículas que é representado por essas quatro extreminhas aqui e alterarmos alguns parâmetros aqui desse efeito. Então, vamos reparar que nós estamos utilizando o número de emissão de 100 partículas. Eu vou aumentar esse número aqui para 3000. Vou dar o efeito. Aqui nessa caixa inferior, eu tenho como dizer o início que eu quero que comece a exclusão. Como ele está de um para um, vocês verem que a exclusão é muito rápida. Então, quando eu dou o Alt A, a exclusão acontece muito violenta. Então, para ela ficar mais lenta, eu tenho que vir aqui, Start, deixar em 1 e End eu alterar os parâmetros. Mas antes de alterar esses parâmetros daqui, eu vou também alterar os parâmetros da minha linha de animação. Por padrão, o Brenda me coloca 250 frames. Eu só quero usar 100 para fazer essa animação. Então, aqui o Start eu mantenho 1 e no End, onde tem 250, eu clico e coloco 100 e dou Enter. Vocês vão reparar que a minha grade de animação diminui e vem para o ponto 100. Então, eu vou usar 100 quadros de animação durante o efeito. E aqui, na minha caixa, na lateral de efeitos físicos, com o retângulo acionado ou selecionado, eu vou aqui na opção End dizer que o meu efeito de exclusão vai acontecer de 1 até 70. Então, venho em End e coloco 70. O boas palavras que eu quis dizer é o seguinte, que a exclusão começa aqui do quadro 1, vai vir até o quadro 70 e acontece por total. Aí, volta e aí começa o processo novamente. Então, quando eu der o Alt-A, a exclusão vai acontecendo, para, vai acontecendo, para e assim vai sucessivamente. Vou segurar essa barrinha verde aqui com o botão esquerdo do mouse e vou acionar lentamente. Vocês estão percebendo que a exclusão não tem um direcionamento, ela vai de todos os cantos. O efeito que eu quero dar é que a exclusão ocorra da lateral esquerda e vá no sentido da direita, como se fosse esculpindo a palavra que está interna, que é essa palavra texto. Então, aqui eu vou ter que me utilizar de um outro recurso, que é o recurso de textura aqui na minha caixa de efeito de partículas. Se eu ver aqui na parte inferior, onde eu tenho Custom Properties, se eu puxar essa barra, eu não vou conseguir puxar mais efeito nenhum em cima disso, porque o renderizador que eu estou utilizando aqui nesse momento, ele é o Blender Hender, que é o renderizador que vem por padrão na inicialização. Para utilizar o recurso de textura aqui nessa caixa de efeitos, eu vou ter que mudar o renderizador, que é que causa esses efeitos que você está vendo aí, visuais, se fosse uma filmadora do processo. Eu vou mudar de Blender Render para o terceiro que se encontra aqui na parte inferior, que é o Cycle Render. Quando eu clico com o botão esquerdo, vocês vão olhar a minha caixa de propriedades na lateral direita. Se eu puxar agora a barrinha de enrolamento, eu vou ver mais uma opção aqui, denominada Textures. Então, aqui eu vou clicar com o botão esquerdo, vou abrir, e aqui eu posso adicionar textura a esse efeito físico. Então, clicando nele, vou clicar nessa opção New, a caixinha fica preta. E aqui agora, com o meu console, eu vou buscar na minha caixa de propriedades, na parte inferior, na opção de Texturas, que é essa caixa em forma de um xadrez aqui, vou clicar na mesma. Nessa opção, eu vou utilizar Particle System, que já veio aqui no momento que eu adicionei. E aqui em Tip, Type, vocês podem clicar aqui nessa caixinha e vamos escolher a opção Blend. A textura que eu vou aplicar é uma textura que vem do preto para o branco e vem no sentido da lateral esquerda para a lateral direita. Quando eu volto para a minha caixinha de efeitos físicos, eu vou perceber que a textura que está se encontrando agora é a textura que eu usei lá na minha caixinha de textura. E agora, quando eu for aplicar a minha animação, eu vou perceber a minha explosão acontecendo da esquerda para a direita. Então é isso, pessoal. Só uma noção para que vocês tenham como vocês podem fazer esse efeito. No site original, o autor fez uma explicação utilizando o vMapping, utilizando a textura de madeira para criar esse efeito. E criou outros parâmetros e permitiu dar uma resolução e uma imagem bem mais real do que essa que eu estou aqui apresentando para vocês. E fique somente essa orientação para que vocês entendam de que forma vocês podem fazer. E aí vocês usem a criatividade da melhor forma possível, praticando os exercícios de tutoriais que eu passei anteriormente para criar os efeitos diversificados na sua área aqui, junto ao seu processo de modelagem. Até a próxima. E aí